Olá, amigos do canal Elite! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu tô aqui pra falar de uma mulher que é simplesmente um ícone, uma lenda, uma verdadeira diva do cinema e da televisão brasileira. Dina Sfat, se você ainda não conhece essa maravilhosa, senta aí que eu vou te contar tudinho. Canal Elite, trazendo toda quinta-feira aquele gostinho de memória boa com as novelas, filmes e séries que marcaram época. Prepare-se para reviver momentos emocionantes, descobrir curiosidades incríveis e compartilhar suas lembranças com a gente. E não se esqueça, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Gente, a Dina Sfat nasceu em São Paulo, em 1938, e já chegou nesse mundo pra brilhar. O nome de batismo dela é Dina Kutner, mas foi como Dina Sfat que ela fez história. Ela começou no cinema em 1966 com o filme O Corpo Ardente. Mas foi em três histórias de amor que ela realmente arrasou, levando o prêmio de revelação feminina no Festival de Cinema de Cabo Frio. Poderosa, né? E não para por aí. Ela ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival de Brasília pelo filme Os Deuses e os Mortos. E adivinha? Ela ainda ganhou o mesmo prêmio de novo, só que como melhor atriz coadjuvante, por O Homem do Pau Brasil. Uma rainha da atuação. Agora, vamos falar de televisão, porque Dina dominou a telinha também. Ela estreou em 1966 na novela Ciúme, na Rede Tupi. Mas foi nos anos 70 que ela explodiu de vez. Ganhou o troféu imprensa de melhor atriz três vezes. Isso mesmo três. Com as personagens Chica Martins em Fogo Sobre Terra. Risoleta em Saramandaia e Paloma Gurgel em Os Gigantes. E ainda teve duas indicações por Assim na Terra como no Céu e Gabriela. Uau! É prêmio que não acaba mais. E tem mais! Em Selva de Pedra, ela foi eleita melhor atriz pelo prêmio APCA. Essa mulher era um furacão de talento, minha gente. Além da carreira incrível, Dina Sfat também foi um exemplo de mulher forte e engajada. Ela era casada com o ator Paulo José, com quem teve três filhas, Bel Kutner, Ana Kutner e Clara Kutner. Bel e Ana seguiram os passos da mãe e também são atrizes, enquanto Clara se tornou diretora. Família de artistas, né? Ah, e não posso deixar de falar do prêmio Dina Sfat, criado em 2009 pela sua amiga Ita Lanandi. Esse prêmio homenageia atrizes com o mesmo perfil da Dina. Grandes intérpretes, mães dedicadas e mulheres engajadas politicamente. Um tributo mais que merecido. Então é isso, gente. Dina Sfat foi uma estrela que brilhou muito e deixou um legado incrível na nossa cultura. Se você ainda não conhecia, agora já sabe um pouquinho mais sobre essa diva. E se você já era fã, conta aqui nos comentários qual é o seu trabalho favorito dela. Um beijo enorme e até a próxima. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.